Todo dia é dia da terra! Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Ignora esse barulhinho aqui de fritura no fundo, é o Fargo que está fazendo almoço lá na cozinha. No vídeo de hoje eu vou te dar duas ideias bem bacanas para você fazer com as crianças bem pequenininhas e um pouco maiores sobre o dia da terra. O dia da terra vai ser quarta-feira, dia 22. Mas eu acredito que todo dia, dia da terra, todos os dias, a gente pode falar sobre salvar e proteger o nosso planeta. E a gente fala isso nas nossas atitudes, quando a gente vai lavar as mãos, e aí a gente fecha a torneira na hora de ensabuar, a gente, na hora que vai secar na escola, a gente tem aquele papel que é descartável, ensinar as crianças a pegar um pouco, não muito. Todos os dias a gente pode manter atitudes na nossa sala de aula para ensinar as crianças a proteger o planeta. Seja reciclar materiais, não jogar o lixo no chão e fechar a torneira. Com os dois grupos, crianças bem pequenas e maiores, eu pensei em começar uma roda de conversa mostrando o nosso planeta. Eu imprimi em pôster, se você gostaria de aprender a fazer isso, imprimir qualquer imagem em pôster, gratuitamente, pede aqui nos comentários que eu faça um vídeo sobre isso. Eu amo fazer isso, então qualquer coisa que eu esteja trabalhando com as crianças, eu gosto de imprimir em pôster e eles adoram também. Quando eu tenho alguma feira cultural ou algum livro que a gente está trabalhando, eu gosto de imprimir o personagem também bem grande, assim, e eles amam. Então eu imprimi o planeta, eu montei. Então isso, na verdade, pode ser até uma atividade com as crianças maiores. Porque quando você imprime em pôster, a imagem vem em vários pedacinhos. E aí você pode montar esse quebra-cabeça. Como vocês podem ver, eu não sou muito boa nisso, né? Mas tudo bem, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. A minha impressora não imprime colorida, então eu imprimi assim, também não tem problema, pode até ser uma atividade para as crianças pintarem. E aí na roda de conversa, você mostra o planeta, pergunta o que é, what is this, it's our house. Se você trabalha em uma escola bilingue, você pode fazer em inglês. E aí você fala quais são as atitudes que a gente pode fazer que deixam o nosso planeta feliz ou triste. Quando a gente joga lixo no chão, ele fica happy or sad? Se você tiver com crianças muito pequenas na sua sala, por exemplo, os toddlers, eu faço essa sugestão para você para ter as imagens de alguém jogando lixo no chão, de alguém jogando, de alguém, né, alguma fábrica jogando lixos no oceano. Então, porque quanto menores as crianças são, é melhor a gente trabalhar bastante com coisas visuais. A atividade para os pequenininhos, eu pensei nessa daqui, que o meu editor maravilhoso já está colocando o vídeo. Você vai precisar de uma bexiga de qualquer cor, uma bandeja ou uma superfície que você possa colocar a tinta. Quando eu fiz a atividade, eu percebi que eu deveria ter colocado mais azul, então já pega essa sugestão aí, coloca mais azul do que verde. A criança vai mergulhar a bexiga nessa tinta e carimbar numa folha A4, numa folha A3. Ou você pode até pedir para a escola comprar aqueles quadrinhos pequenininhos para que as crianças possam fazer o carimbo e levar para casa. E fica lindo para poder pendurar em algum lugar dentro de casa. A segunda atividade que eu estou usando, inclusive, é esse relógio para as crianças maiores, para elas poderem levar, ter com elas, levar para casa, porque elas são protetoras do planeta Terra. Our superheroes. Eu entrei no Google e coloquei o contorno de superhero outline, e aí saiu essa forma aqui e coloquei o planeta Terra. Então, ou você já entrega, assim, para a criança só pintar, cortar e colar, ou você só entrega o relógio para que ela possa desenhar ela mesma como superhero e o planeta Terra. E aí é só cortar e colar no pulso. Tem uma música do cantor Rafi que chama He's Got The Whole World In Your Hands, e ela é uma das minhas músicas favoritas. Você pode colocar também vários momentos do seu dia, e você pode fazer com eles numa roda. Então, você dá a mãozinha para eles e vai cantando He's Got The Whole World In Your Hands. Aí você pode fazer, fechar e abrir. Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas atividades de registrar o dia do nosso planeta Terra. Mas, mais uma vez, lembrando que as nossas atitudes do dia a dia é que valem muito mais. Curte esse vídeo, comenta aqui qual você mais gostou, e compartilha com a sua escola ou com outras professoras. Tá bom? Tchau!